Oi eu sou Samy de Fauzi Academia, neste vídeo vou falar sobre o tratamento de baixos níveis de hemoglobina, nutricionalmente, muitas razões para levar baixos níveis de hemoglobina, a deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina C e vitamina B12. É a razão mais comum, adicionando diferentes alimentos, a dieta, manter seus níveis de hemoglobina, normal, naturalmente, níveis baixos de hemoglobina, devido a deficiência de ácido fólico, pode levar a doenças mentais, tal como depressão, pode ser facilmente corrigido. Com a inclusão de ácido fólico ricas fontes na dieta, 1 xícara de lentilhas, conter 90% do seu corpo valor diário necessário de folato. 1 xícara de feijão, conter 74% do valor diário ácido fólico. 1 xícara de espinafre, conter 65% do valor diário de ácido fólico. 1 xícara de aspargos, conter 65% do valor diário de ácido fólico. 1 xícara de couve, conter 44% do valor diário de ácido fólico. 1 xícara de folhas de nabo, conter 41% do valor diário de ácido fólico. 1 xícara de brócolis, conter 24% do valor diário de ácido fólico. 1 xícara de abacate, conter 22% do valor diário de ácido fólico. 1 xícara de roma em alface, contei 19% do valor diário de ácido fólico, 1 xícara de quiabo, cantei 16% do valor diário de ácido fólico, espero que esta informação seja útil. Obrigado por assistir Fauzi Academia, por favor curta, inscrever-se, compartilhe este vídeo e visite o nosso website.